Saímos de São Luís para Tutoia, passando pela Roda das Emoções. Todo o percurso tá pavimentado e a estrada tá muito boa pra você ir. Ah, e deixe a máquina fotográfica preparada, pois no caminho você já consegue visualizar várias lunas e lagoas. No trajeto está a cidade de Paulino Neves e um letreiro dos Pequenos Lençóis. Vale uma paradinha para a foto. De São Luís para Tutoia, são em média 322 quilômetros, que dura aí umas 6 horas de viagem. De São Luís para Tutoia. De São Luís para Tutoia. E aí, Valtora? Com respeito aí, ó. 3 anos de ralinha. Chegamos. 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 Chegamos aqui no chalé que eu tô morrendo A gente conseguiu vir no meu carro Não é o 4x4 Conhecendo aqui a cidade Com as meninas A gente tá conhecendo muito a cidade Primeiro dia A gente chegou aqui, almoçou E a Araújo agora vai Descer de kite até a cabana Que a gente tá hospedado E eu vou com o carro até lá Então vou esperar pra gente ficar No final da tarde lá na praia Tchau 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 Música Vou mostrar aqui agora um pouquinho da praia pra vocês, onde fica aqui a cabana. Já foi de manhã, já está a tarde agora, né? Umas 3 e 4 horas, na verdade. Vou mostrar aqui um pouquinho da praia pra vocês. Música 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 Pra gente ir com uma pia E aqui Temos outro banheirinho Só que com dois chuveiros Pizinho aqui no porcelanato E todo vedadinho, gente Às vezes entra uma rãzinha, que nem eu mostrei Mas é de boa Olha aí, basicamente também Deixa eu ver o que mais E aqui, ó O quarto é bem amplo Ali entra pro banheiro, né Dos dois lados O teto, olha aí, gente Todo na palha Aqui a baranda A cozinha Contarindo ali nas pizzas Aqui, lá fora Tem essa varanjinha O outro quarto é igual Lucas ali de boa Vou agora ali Colher um pouquinho do ponto de sol da praia Caraca, tá muito bonito Vamos olhar o pão só agora da praia Último dia Aqui em Tutóia Já estamos de saída Deixamos nossa casinha pra trás Já estamos pegando aqui a área da praia E rumo a São Luísa agora, né, gente? Então, gente Pra quem tem um pouquinho de dúvida Foi a casa pão de queijo Que a gente ficou E como vocês viram É uma cabaninha toda na madeira Eco-friendly E a diária lá é 250 reais Se você quiser se distanciar um pouco da cidade Dessa loucura aí É prato cheio aqui em Tutóia E a gente ficou na praia do Arpoador Que é um pouquinho mais afastada Do centro da cidade de Tutóia E... Pra quem vem assim Quem quer praticar esporte E cair de surf É um prato cheio também E quem quer vir relaxar também Vai encontrar Muitas paisagens bonitas Lagoas Lagoas Praias Então tem muita coisa pra explorar também E... Pra dizer que o Maranhão Tem muita coisa Além dos lençóis centrais Viu, gente? Aqui Tutóia É belíssimo E tem alguns passeios Pra lagoas De água doce Conhecer outras praias Então se vocês curtiram o vídeo Deixa aí o like de vocês Se inscreve no canal Pra estar recebendo as novidades Que vem acontecendo por aqui Vou procurar mostrar Mais algumas cidades aqui em volta Pra vocês verem também como é E... Se quiserem alguma cidade específica Que a gente vai visitar Então coloquem aí nos comentários Que eu vou dar uma olhadinha depois E é isso, gente Beijo Até a próxima Tchau, mulher